Eu não tenho dúvidas de que a ignorância é uma arma pior do que a bomba atômica. Tanto que só o obscurantismo e a incompreensão é que permite armazenar essa brutal destruição, esse artefato que é capaz de destruir o planeta e explodí-lo várias vezes. Incrível, por exemplo, que a estupidez de gente ordinária cunhou fake news em torno da vacina contra a gripe, impedindo imunização efetiva em Goiás. Ao invés de acreditar nos cientistas, o povão dá credibilidade aos doidivanas da internet e somente 3,5% do público-alvo compareceu aos postos de vacinação. Olho no olho, teria que existir uma forma de identificar, punir e até enfiar na cadeia quem espalha notícias falsas. Trata-se de um crime aproveitar da falta de cultura médico-científica das massas. Isso é lamentável.